Fala aí, pessoas. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo um pouco diferente. Eu vim falar sobre o Lebut. Se você sabe o que é o Lebut, assistir esse vídeo pode até esclarecer algumas coisas, até ajudar, dependendo do tanto que você usa e tal. Se você não sabe, é bom você assistir esse vídeo também, porque eu vou falar bem e mal do Lebut. O que é o Lebut? O Lebut é um hack. Vamos dizer assim. O pessoal chama de hack, mas o que ele faz? Ele upa a reputação, ele pega itens. De uma forma assim, vamos dizer. Eu quero upar a reputação em Don World. Aqui em Don World, aqui em 5. Beleza. Vou olhar meu Lebut, tem aqui as coisas básicas dele, não são todas as funções dele, mas é o que ele vai. Aqui temos Don World, tá vendo? Eu vou selecionar e dar o Start. Então o que o Lebut vai fazer? Ele vai automaticamente ir pra Don World, aceitar as casts de lá, que vão me dar reputação, e upar a reputação sozinho. Então, basicamente a função do Lebut é essa. Você pode upar várias reputações, vários tipos de coisa, pegar XP, ponto de classe, coisas como, vamos dizer, Totem of Nugat, Juggernaut. Isso aí. Mas você pode programar o Lebut pra fazer qualquer coisa. Só que, tem algumas pessoas que consideram o Lebut um programa ilegal, um hack, é, como ele não deixa de ser, um hack. Mas, olha, se você parar pra pensar, o Lebut, ele vai te ajudar a upar. Não vai upar de uma vez, você ainda vai ter que esperar um tempo, das castes ser feitas e tal. Mas ele não vai prejudicar ninguém, velho. Um hack, eu acredito, no meu ponto de vista, que um hack é alguma coisa que ajuda um player ao custo de outro player. Isso aqui é um programa simples, que vai... A única coisa que ele vai fazer é upar sua conta. Pagar, porque se você... É, vamos dizer, se você tentar upar o Don World sem o Lebut, você tem que vir aqui, Ah, coletar as espadas, matar os monstros, voltar lá no cara, pegar a cast, ia demorar muito, ia ocupar seu tempo. Aqui, se você quiser fazer alguma coisa, eu quero upar, vou deixar o Lebut aqui e vou embora. Vou fazer outra coisa, eu vou... Ah, vou jogar futebol, vou fazer... Seja lá o que for. Aí, quando você voltar, vai estar tudo upado, não vai. Aí, ele vai upar a classe, dependendo das castes que ele conseguiu completar nesse tempo. Aí, deixa eu ver. Já tem outra coisa que eu acho que característica o Lebut como um hack. Que é essa função que ele tem aqui. Pera aí. Combat Trophies. Ele vai dar joinha no PvP. Vai esperar ser chamado. Aqui. Vai esperar ser chamado e vai ficar parado na sala. Eu acho isso uma sacanagem, velho. Porque aí sim, você vai estar prejudicando outros players que estão jogando PvP e ganhando ponto. Então, se você usa... Não usa, cara. Não usa isso aí que não... Se você não usa, continue sem usar. Faz favor. Já as outras opções, velho. Eu acho... Eu, particularmente, acho um programa ótimo. A maioria das pessoas do AQ usa. Se você tem uma conta do level 40, 50... Você provavelmente conhece o Lebut e usa o Lebut. Aquele amigo seu que tem uma conta do level 50, 55, 60... Ele provavelmente usa o Lebut. 90... Mais de 90% dos players do AQ usa. Se você chegou ao level 65 e pegou suas cartas sem o Lebut... Pô. Parabéns pra você. Se não, se você pegou, também não é vergonha nenhuma. Não tem nada mais. Aqui, ele tem outras funções bem interessantes aqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver... Tudo que você tá vendo aqui faz alguma coisa. Pegar Dark Crystal, que é um... Um saquinho desse pra uma missão. Reputação do Dragon Trail, o zero de um evento passado. Não tem mais. Cadê? Earth Storm Rap. Entre Earth Storm e Earth Storm. O A, eu prefiro o A. Vou pegar mais rápido, tá? Fica aí com vocês. Legion Champion. É pra pegar Legion Tokens com o Armor da Legion. Não Underwire o outro de 2006, que eu esqueci o nome dele agora. Fugiu da memória. Ele tem muitas coisas. Ele tem muitas coisas. Gold e Evil. Aqui, vai upar a reputação Gold e a reputação Evil ao mesmo tempo. Ele aceita as casts, procura os monstros, mata os monstros e completa as casts sozinhos e reaceita. Ele vai lhe poupar horas e horas que você teria que ficar na frente do computador pra pegar isso. Eu acho um programa muito bom, cara. Se você considera um hack, pô, pensa direito aí, dá uma olhadinha melhor. E aí, eu tô querendo fazer alguma coisa com o Leboot. Vamos a umas opções mais avançadas. Esse aqui é o menu base, que já vem com o próprio programa. Que tem várias opções pra você querer fazer muitas coisas. O que mais ele faz? Vamos as opções aqui em cima. Aqui em cima, temos as seguintes opções. Resume Boot Manager. É sobre isso aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Reject All Drops. Se você vai ficar matando os monstros, tudo que dropar, você vai rejeitar. Vai clicar em não no drop. Private Homes. É pra quando você for startar uma dessas opções base, ir pra uma sala aleatória. Se você desligar isso aqui, ele vai pra sala 1. Não vai aquele barro 999. Vai pra primeira sala. Lag Killer. Se seu PC não aguentar o AQ rodando em cima do plano, você chegou aqui e clicou aqui. Sumiu a tela inteira. Vai diminuir o processo que a página do Leboot tá cobrindo. Mas ele vai continuar atacando. Vai continuar pegando as casts. Skip com o Senna. Caso você estiver fazendo alguma coisa que mata um boss, que depois que derrotar ele vai ter uma cena gigante, você pula. Eu particularmente nunca... Eu não sei se funciona realmente. Eu nunca cheguei a testar não, galera. Deixa eu ver aqui... Esse outro agora. Generic Attack Boots. Pra você ligar. Então ele vai automaticamente atacar todos os monstros nessa área. Ou só vai ficar atacando. Até você voltar e desligar. Jet All Drops. Tudo que dropar, você vai aceitar pro seu inventário. Custom Skills. É pra você customizar algumas skills pra ele usar somente essas skills. Que... Eu não sei dizer aonde fica esse painel. Eu tô à procura. Qualquer coisa, se alguém souber, deixa aí no comentário. Reste MP Last 20. Menor que 20. O que é que ele vai fazer? Quando sua mana for menos que 20... Deixa eu gastar um pouco de mana aqui. Cadê? Reject All Drops. Já tá rejeitando todos. Gasta mana, gasta mana, gasta mana. Bora. Mana recupera. Enfim, eu não vou mostrar que esse instrumento tá complicado só assim. Reste em 20. Quer dizer o que? Se essa caixinha tiver marcada. Quando sua mana tiver 20 ou menos. O seu boneco vai dar rest automaticamente. E só vai voltar pro combate quando ela ficar fuda de novo. Enemy Magnetic. Não sei. Sinto muito. Desculpa vocês aí. Mas eu não faço ideia do que isso seja. Se é o Grable, eu também não faço ideia. Qualquer coisa, se você souber, quem souber aí comenta. Deixa aí que eu faço a mínima ideia do que seja isso. Reste HP é o que? É o mesmo que o MP. Só que aqui você pode tirar uma sequência. Vamos ver. Reste quando seu HP tiver 1500 ou menos. A diferença desse Reste HP é que ele sempre vai tá ligado. Ele sempre vai ter um valor. Não tem como você desligar ele. Ele vai esperar a luta acabar. Quando detectar que o HP tá menos de 1500. Ele daria Reste. O que não está acontecendo. Talvez porque o padrão esteja desligado. Só deve funcionar quando o padrão do Vult tá ligado. O padrão é 700. Walk Speed. É a velocidade que seu personagem corre. Ele corre na velocidade de 8. Podendo ir mais devagar. Ou mais rápido. Sendo o máximo de 32. Demora um tempinho pra ele analisar. Aqui. Tá vendo? Não tá em câmera rápida. Eu tô clicando normalmente e o boneco tá indo bem rápido. Isso serve pra quando você tá fazendo aquela emissão fácil. Mas é chata. Que as salas são bem distantes. Aí você faz isso. Quando você coloca essa velocidade. Todos os personagens. Não só o seu. Vão correr nessa velocidade. Por que? Isso é só ilusório. É como se ele estivesse em velocidade normal. Só que. Os outros players. Que não estão. Com aumento de velocidade. Vem o seu personagem. Andando em velocidade normal. E você. Vê o deles em velocidade rápida. Vamos dizer. Eu tô nesse ponto. Eu vou clicar aqui. A ação que meu boneco vai fazer. É andar daqui pra cá. A única coisa que vai mudar. É a velocidade que eu vejo ele fazendo isso. Os outros vão ver ele normalmente andando daqui pra cá. Numa velocidade normal. Padrão. Lembrando. O padrão é de 8. E o máximo é de 32. Se eu colocar infinitos pontos. Ele volta ao máximo que é de 32. Linguagem. Vamos mudar a linguagem do boot. Caso você tenha alguma dificuldade. Carregar cache. Pra que é isso? Você vem aqui. Digita o número correspondente da cache. Que você pode achar. Digitando no Google. É. Aqw. Caste. D. Aí você vem aqui. Faz a leitura da cache. No caso essa é pra fazer a juggernaut. Aceita a cache. E pode aceitar. E pode completar a cache por aqui mesmo. Só que aí. Eu deixo claro uma coisa pra vocês. Algumas cache já saíram do jogo. Era o cache de evento. O número delas tem nesse boot. Só que se você completar. E você. Tiver um item do evento passado. Que não tá mais disponível. Isso pode gerar o banimento da sua conta. Porque vão ter uma prova de que você usou o boot. Entendeu? Se aquele item chegar no seu inventário. Depois da data do evento ter acabado. Então pessoas. Não façam isso. Eu acabei de descobrir uma coisa. É aqui que você adiciona. Os skills. Pra o. Custom skills. Aí quando você atacar. Só vai usar os skills que você customizou. Interessante. Mais uma dica pra vocês aí. E pra mim também. Agora vamos fazer o nosso boot. Como fazer um boot. Todo mundo tem muita dificuldade em fazer um boot. Dá uma ordem específica pro boot. Aqui tem um painel. Em boot manager. Tem um painel completo. De tudo que você quer que o boot faça. Desde comandos. Skill até castes. Que ele completa. Primeiro. Temos o comando. Qual é a primeira coisa que a gente fazer? Vamos. Dar o comando de join a ele. Por exemplo. Piratas. Join roll. Aqui. A primeira coisa que o boot vai fazer. Vai ser ir pra piratas. Ele vai ler isso aqui em sequência. Segunda coisa que eu quero que ele faça. Eu quero que ele vá pra um lugar específico. Então eu vou lá em piratas. Venho pra zona específica. Que eu quero que o boot venha. Vamos dizer. Eu quero que ele venha pra cá pra cima. Pronto. Nessa zona específica. Eu venho aqui em manager. Seleciono. Clico nessa exclamação aqui. Pra selecionar a zona. Mass left. Move to cell. Vai adicionar aqui. Então agora o boot vai entrar em piratas. E mover pra essa posição. Pra esse lugar. Depois disso. Eu quero que ele ataque um monstro aleatório. Qualquer monstro. Uma coisa do boot. É que você pode. Tanto escrever o nome do monstro. Como colocar ele aleatório. Só que essa. Desculpa. Essa função de escrever o nome. Ela não tá. Mas ela não é disponível. Ela. Você pode escrever o nome à vontade. No monstro. Ela sempre vai atacar um monstro aleatório. Então sempre coloca em random monstro. Que assim é mais simples. Adicione packer. Não sei o que isso significa. Mas eu acho que até agora nunca se fez necessário pra mim. Seja lá o que isso for. Jet item. Não sei também. O que significa. Vou pesquisar. Vou fazer outro vídeo pra vocês. Mais completo. Aqui esse aqui eu tô fazendo meio. De última hora. Saca? Item. Jet. Jet. Não sei pronunciar. Ou. Esse outro. Não vai ficar. Céu provavelmente. Vamos lá. Um item. Que eu posso pegar. Lá em Piratas Fácil. Vamos ver o que esse monstro dropa. O que é que você dropa, cara? Aqui. Pronto. Isso tá ótimo. Teazuri. Hits. Vai. Aí você vem aqui e escreve o nome dele. Atenção. Letras maiúsculas e minúsculas contam. Então escreve exatamente como tem dito. Hashtag. 5. Aí bota Jet. Ele vai pegar. Um delay que é um tempinho só. Que ele vai dar um tempo de um comando pra outro. E. Céu. Pronto. Ele vai pegar esse item. Vai atacar o monstro aleatório. Depois vai pegar esse item. E vender. Automaticamente. Caso você esteja juntando gold. Dropando algum item que lhe dá dinheiro. Você pega. E vende. Aqui. Criou eu que seja um lugar específico. Vou ser sincero. Nunca me fez falta isso aqui. Mas. É. É um lugar específico. Depois que eu venha pra cá. Vamos lá. O meu personagem vem pra essa pontinha aqui. Aí eu vou fazer a leitura. Na exclamação. Nessa pontinha. E murta. Só que esse comum tá lá embaixo. E agora eu vou subir o comando. Aí ele vai fazer o que? Vai agitar já em piratas. Vim pra sala. Vim pra pontinha. É atacar o monstro aleatório. Pegar o drop. Esperar um tempinho. Vender o drop. E. Pronto. É só isso que eu quero que ele faça. Agora o que mais a gente tem que fazer o comando? Vamos ver isso aqui. As skills. Que skills eu quero que ele use? Vamos lá. Você vem aqui em skill list. Eu quero que ele use só a segunda skill. Só essa. Não. A segunda e a terceira skill. Pronto. Lembrando. A primeira skill não é o ataque base. Esse é o auto ataque. Essa seria a primeira skill. Segunda. Terceira. Quarta. E quinta. Que seria a poção no caso. E agora. Eu quero que ele complete uma cast. Vamos a cast número 1. Que é uma cast. Foi a primeira cast do AQ. Não precisa de nada pra ser completada. Ela simplesmente você pega. E ela já vem completa. Só pra fazer uma demonstração pra vocês. Lembrando que o número das casts. Tá disponível. No próprio google. Se você procurar. Inclusive eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo. Com o ID da maioria das casts. Não tá atualizado com o evento de hoje. Mas. Tem um bocado de casts aí. Que pode ajudar vocês. Pronto. Dei os meus comandos. Selecionei as skills que eles vão usar. E selecionei a cast que eu quero completar. Agora o que eu vou fazer. Eu vou salvar o meu boot. Pra caso eu queira usar isso de novo. Então eu venho aqui em save. Seleciono a minha maravilhosa área do trabalho. Coloco um nome no boot. E vou colocar test boot. E tá salvo. Vai ficar salvo como arquivo. Então. Posso remover isso aqui tudo. Aí. Ah. Voltei. Quero usar aquele boot de novo. Venho aqui em load. Procuro o meu test boot. Que eu salvei. E dou load nele. Já vai voltar todas as minhas configurações. Mas. E agora. Pra mim ativar. Pra eu começar esse boot. Você vem aqui. Coloca enable. Clicou aqui. Ele vai dar os comandos. Olha só. Join Pirates. Mover pra cá. Mover meu personagem até esse cantinho. Que eu pedi. Atacar os monstros. Enquanto isso. A cast que eu coloquei. A primeira cast. Ela tá se completando aqui. Vocês tão vendo? Eu coloquei pra completar. E ela tá se completando. Ela não completa enquanto tá em batalha. Mas na hora que sai. Ela já completa logo. Atacar o monstro aleatório. Jetdrop. Teazuri. Olha. Vocês tão vendo? Não tá pegando o Teazuri. Então provavelmente ele tá escrito errado. Vou parar meu boot. E olhar o que tá acontecendo de errado. Vamos olhar algum erro na escrita. Deixa eu aceitar ele. Pra ficar mais fácil de ver. Cadê? Cadê? Aqui. Por que que tá escrito errado? Ué. Acho que não tá escrito nada errado. Então por que não tá pegando? Talvez não precise desse hashtag aqui. Então eu vou remover esse. E vou subir sem o hashtag. Vamos ver o que acontece agora. Já estou em Pirates. Já tô nessa sala. Vou mover pro cantinho. Agora atacar um monstro aleatório. Não droppou. Não droppou. Não droppou. Vou atacar outro. Também não droppou. Ah peixe. Vocês não estão me ajudando. Nossa. Nada também. Enquanto isso a cast não para de se completar. E os peixes não droppam mais aquilo. Eu vou fazer o seguinte pessoas. Eu vou mudar o nome. Eu vou pegar esse item aqui agora. Vamos lá. Mist. Quels. Esse vezes um é a quantidade de itens que droppa. Ele não é necessário colocar. Então eu vou trocar por esse aqui. E vou vender ele também. Vamos lá. Vem Pirates. Vou mover pra esse lugar. Ir pro cantinho. Atacar um monstro aleatório. Agora pegar o drop. Tá vendo aqui? Aceitou o drop. Dá um tempo. E vende. Ah é. Esse vende não tá. Não tá funcionando aí galera. Esse vende é uma daquelas opções. Igual o ataque monstro que não funciona. Bom. Então é isso. O pessoal quer criar um boot. Quer aprender como é faz. Tá aí. Bem suas ordens. Qualquer dúvida vocês deixem no comentário. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o like aí embaixo. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar. Valeu pessoas. Até a próxima. Falou.